O bolero foi um tema que eu trabalhava fazendo violão e eu tentei desenvolver uma letra, uma letra que começou a cantar sobre um cavalo que eu tinha chamado bolero. Ele era um marchador de puro sangue, super arisco, e aí eu vim com essa melodia e na hora de gravar o disco eu acabei tirando a letra e ficou todo instrumental. Aí, graças a Deus, o CD ficou lindo, a música ficou linda, inserir ela no festival, ela foi selecionada. Cheguei até aqui e, inacreditavelmente, consegui sair com esse prêmio aqui que também está sendo um dos maiores prêmios da minha vida, uma grande bênção, uma grande honra estar na minha cidade e representar e ganhar esse prêmio aqui.